Vortiques Lugia em quinto, Dexter em sexto, enquadrado em sétimo, último Tatamboi, cruzaram os 1.300 metros com o Rei das Baladas e Bastevoli, um corpo do primeiro para o segundo, raio vencedor por fora, terceiro em quarto, Senatore, enquanto isso também melhora Vortiques Lugia, depois aparece em enquadrado, Dexter e Tatamboi, já vão descendo assim a primeira parte da grande curva, e continua Bastevoli carregando e dominando, foi para a ponta, tirou um corpo e meio, dois, três para Rei das Baladas em segundo, Vortiques Lugia em terceiro, Senatore em quarto, raio vencedor em quinto, Dexter em sexto, enquadrado em sétimo, último Tatamboi, cruzaram os 1.700 metros na Bastevoli, Rei das Baladas, lá por fora, Vortiques Lugia por dentro, Senatore, terceiro, Vortiques Lugia em quarto, raio vencedor em quinto, enquadrado em sexto, brigando com Dexter, último Tatamboi, contornam a curva de chegada, e já entram pela reta final, e Bastevoli junto a Sergamóvel é o ponteiro, trazendo sempre vantagem, Enquanto isso é uma briga pelo primeiro lugar, o Rei das Baladas recarrega, Senatore tenta sair para fora, vai em terceiro, cruzar os 400, Bastevoli na ponta, Rei das Baladas carrega, Senatore apanha, corre no terceiro lugar, Rei das Baladas e Bastevoli vão brigando, Senatore ainda dois, três corpos, não sai do lugar o Senatore, Rei das Baladas dominou, Bastevoli volta por dentro, Senatore em terceiro, vão passando pelo painel, Bastevoli, Rei das Baladas, Bastevoli, Rei das Baladas, Senatore, cruzando a faixa final, depois Dexter, tá aí o resultado do sexto páreo do programa. Que chegada, hein, Casevoli? Chegada empolgante aí desse sexto páreo, praticamente humano a mano desde a largada. Verdade.